Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu tava trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estamos jogando essa Big Jump no Maze Bank É isso mesmo, no Maze Bank Estamos aqui com a galera foda, só estamos com a cara da Cal Porque só tem 6 vagas Tá aí o Brandon, fala aí Brandon Snake Fala aí, fala aí galera, tranquilo Breguete Gabriel Kill Opa Lucas E aí E também temos aqui o Papoca Menino, o João Vitor Mano, vocês acreditam que pra mim tava no 3 Papoca aí galera Eu vi todo mundo saindo com as suas respectivas motos E aí simplesmente Ah, vai tomar no cu Simplesmente, velho Eu acelerei a moto, já tinha contado a contagenzinha Só que pra mim não apareceu, velho Vocês acreditam nisso? Algum... Acredito Mano, tá muito bug, velho Muito bug, velho Mas a corrida não é fantasma? Como o cara te derrubou? Mano, eu nasço Não é não fantasma não Não Não, velho O Papoca esqueceu de botar essa piroca Não, é da suave Não tem coisa Não, mano Galera, evitam... Eu vou pedir pra vocês nessa... Nessa... Ah, mano, mentira Nessa corrida de evitar de falar, por favor Evitem de falar Então mutem os microfones É sério Porque tá muito cortado O vídeo vai ficar simplesmente uma bosta Tá tipo tudo cortadão, tá ligado? Então dá uma mutada aí Porque às vezes vocês querem reclamar e tal Como de costume Mas aí o vídeo vai ficar muito ruim Vai ficar muito zoado Porque tá cortando demais Minha internet Só pra vocês inscritos tentarem entender Eu tenho uma internet de 4 megas Mas ultimamente, velho Ela não tá batendo nem 2 megas Então isso tá me fudendo, tá ligado? Eu tô em calca, galera Mesmo que o host é do Snake O Snake tem internet de 50 megas Pra vocês terem uma ideia 50 megas Gostei aí uma caut Tipo numa live linda, tá ligado? Com 12, 15 pelego E, meu Infelizmente não tá rodando pra mim, velho Tá muito foda Então a galera deu o seu oi ali Eu pedi pra que eles mutassem Só pra vocês não ficarem escutando Tipo, porque tá vindo tudo pipocado, tá ligado? Eu não consigo Nossa senhora Alguém bateu em mim ali de frente Que porcaria foi aquela Tomei logo uma voadora de moto ali Um bagulho Insano, nervoso Ai, ai, não bate em mim não Boa Que porra é essa aqui? Vai ficar tipo Vai e vem Zigue-zague Escorrega, mas não vai Vai, mas não escorrega Por isso eu pedi pra galera Mutar Vocês vão apenas me escutar Aqui nesta corrida Que tem um chiado ali de fundo Que tem um dos viados Que não mutou E aí de vez em quando Acaba saindo Mas, mano Tá foda Minha internet tá muito zoada E eu tenho que gravar algumas corridas Por causa do final de semana Não sei se vocês todos sabem Se você é novo no canal Provavelmente você não saiba Mas eu tenho bar Então no final de semana Eu acabo não gravando E com isso eu tenho que até sexta-feira Ter todos os vídeos de sábado, domingo E segunda-feira pronto Então é uma maratona Toda sexta-feira pra mim É uma maratona gigante de vídeo aí Pra que eu possa fazer o conteúdo Ah, mano Eu não acredito que eu caí, velho Pra que eu possa fazer todo o conteúdo E deixar aí vocês com os vídeos Três vídeos que eu solto por dia Então, querendo ou não Sexta-feira eu tenho que adiantar nove vídeos Tá ligado? Então eu faço isso ao longo da semana Mas como a minha internet tava muito ruim Eu acabei não fazendo Esse adianto aí Que geralmente sexta-feira Fica faltando aí só três, quatro vídeos Hoje eu tô com um buraco aí De simplesmente nove vídeos Então eu tenho que gravar muita coisa Com essa internet do jeito que tá Tá complicado, tá ligado? Mas eu espero que vocês entendam O porquê da corrida Sem a galera da carro Nossa, me derrubaram Na realidade eu me apavorei E acabei caindo ali Mas é isso Então vamos lá Se você gostou dessa corrida aí O link dela vai estar na descrição É uma corrida muito louca É um vai e vem do caramba O zigue-zague Parecendo um pirulito na boca do banguela Rebolando pra lá, rebolando pra cá E eu não peguei o checkpoint Porque eu peguei muita velocidade, mano Ah não, peguei sim Porra E aí é isso, galera A vida de youtuber não é fácil São vários contratempos Vários problemas Vários adiantos Muita felicidade E também muita dor de cabeça Então Mas eu prefiro ficar com as partes boas Que são os meus amigos São vocês os inscritos Que sempre estão acompanhando aí o canal Tem sempre dado o apoio devido aí Certo, meu? Tem muita gente Que chegou E se foi Mas também tem muita gente Que chegou pra ficar Tem uns que somam Outros nem tanto É isso Youtube é isso É contar Eu conto com vocês diariamente Porque eu produzo conteúdo Conto com alguns brothers aqui Nascaus Pra que eu possa fazer esse conteúdo Geralmente corrida Eu sempre gravo com a galera Conto com Agora Já foi muito mais O Xedid O Lusca O Léo Agora veio o Papoca Tinha o Renan Do Tatu Então agora tem o Papoca Tem o Snake Tá ligado? Que são os caras Que tem me ajudado aí Tem outra galera Que tem chegado também O Brandon Tem sempre me ajudado O Guto ali Tem, né, meu? Feito também Às vezes gravado Me ajudado a gravar Alguns vídeos lá no Xbox 360 Mas a galera hoje Que tá mais aí comigo É o Brandon É o Papoca É o próprio Snake Então, mano Valeu mesmo todo mundo aí Que a gente faz o conteúdo Eles me ajudam a produzir o conteúdo Só que esse conteúdo Não é nada Se vocês não assistirem Se vocês não derem crédito aí Para os vídeos Não compartilharem Não vai adiantar de nada Eu fazer um monte de vídeo E não ter visualização Então, é... É o que eu quero Porra, mano Toda hora eu caio ali Vou parar pra te falar um pouco Que eu tô meio emotivo aqui Eu vou acabar tomando Mais um NC pra conta aí Que eu já tomei mais Acho que uns 200 Mais um Não vai fazer muita diferença, né, velho Então, vamos lá Olha o viado do Papoca Colocou que ele tá emocionado Filha da puta Para Ah, mano Quem foi o viado Que me derrubou, mano Caralho A corrida tinha que ser fantasma Já tinha terminado já Eu acho Todo mundo, né Menos eu, lógico Vamos lá Snake Oh, também te amo Esse cara tá tudo parado Em vez de correr a corrida Ficar aí querendo se emocionar, vai Vixe, mano Ele tem por dentro do container Que que é isso Ah, mano Eu não acredito Que ele tem por dentro do container Ele não vai adiantar de nada Olha lá Uh Cai lá do outro lado, velho Então, vamos lá Vamos lá, galera Minha internet não está ajudando Para que a gente possa ter Aquela cal Risonha Com todo mundo falando Uma par de merda Palavrão e tudo Mas Eu estou aqui Para vocês inteiramente Para a gente poder jogar Agora vamos prestar atenção um pouquinho aqui na corrida Vamos lá Pulou Certo? Passamos aqui a primeira parte Agora essa parte aqui É onde eu tenho que tomar um pouco de cuidado Que eu tenho que mirar a outra rampa Vai, meu filho Por favor Freia Freia Isso Não me derruba, não Não sei que o Gabriel que ia me derrubar, mano Eu ia ficar muito empurtecido com isso Peguei aqui Agora é hora de voltar Mano, é da hora Mas vai vir marinho, mano Que suruba da porra isso aqui, mano Você vai para lá Vem para cá Vai para lá Vem para cá Vai para lá Já estou ficando tonto aqui Olha o Snake ali Lampedor de Cobra Oficial Da Yaguchi Crew Ei Pega Pega, por favor Não morre não Fela da puta Porra, mano O bogueiro que está louco Está a Carolzinha aqui olhando para a minha cara Minha filha Deve estar entendendo nada que eu estou falando Meu pai está ficando louco Está falando ali sozinha Ai, meu Deus do céu, mano É foda de cair esse bogueiro aqui, velho Tinha que ter um outro respawnzinho ali Tinha que ter um outro checkpoint ali Para você já poder nascer direto na rampa, velho Tudo bonitinho aqui, vamos lá Acelerando forte Rampei Vai, 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 vai Ah, mano Só cai do lado Fela da polícia E com isso a corrida Que era pequena E ela vai se tornando grande Aí estamos com mais de sete minutos de vídeo Esse vídeo aqui O improvável que vai terminar Com mais um NC Como de prática De costume Não cai não Por favor Pega o checkpoint Boa Vamos voltar aqui agora Com horário de acelerar Pega forte Pegar de volta aqui a rampa Boa menino Boa menino Bom menino Vamos lá Caralho, tem um cara Que conseguiu estar pior que eu ainda, velho Vai, pega Por favor Pega Boa Pegamos e caímos Mas não tem importância O que importa é pegar o checkpoint Já nascer ali no local certo Para fazer a parada Olha o papoca aqui, ó E o bagulho não dá nem para saber Quem é que está tipo Atrás de você Porque vai e volta, mano Às vezes o cara está em primeiro Só que já deu Já pegou 50 e 10 checkpoints E você está em quinto E achando que você está do lado do cara Porque o cara vai perder para você Ih Nossa senhora É batendo de frente com uma ali, velho Tem um ainda que não multou, velho Muta aí Quem tiver que ficar calo aberto aí Muta aí Se auto-multe aí Por favor Vamos lá Acelerando forte aqui mais uma vez Boa, pega Tem que fazer o split Tem que fazer o split de um pinão aqui Ah, mano Mentira que você fez isso comigo, velho Filha da puta, velho Me derrubou do checkpoint, velho Se eu ia tomar um NC, sabia Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Mesmo com todos os contratempos aí A diversidade Infelizmente a cala não pode ficar Porque estava muito lag Estava saindo a voz dos caras Tudo papocada Como diz o meu amigo Papoca Então gostou Deixe o like Gostou mais aí na favorite O vídeo não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Para que você não porta Não possa perder nenhum vídeo Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas E fui!